Fala galera, meu nome é Gabriel Henrique e seja bem vindo a mais um vídeo do Heavy Technology Hoje o pessoal estarei ensinando a vocês uma dica bastante simples, prática, fácil De você estar resolvendo problemas com a bateria do seu celular Que vai ajudar muito, no caso você que tem uma bateria que descarrega muito rápido Essa dica que eu vou mostrar pra vocês vai ajudar muito o desempenho do seu celular Na bateria do seu telefone, tá certo? Pra isso é muito simples, você vai vir nas configurações do seu celular Como sempre mostramos aqui as coisas sem enrolação, direto ao assunto Você vai vir aqui em apps e notificações Dependendo da versão do seu celular, pode estar em palavras diferentes Talvez esteja em aplicativos, enfim O que importa é você ter acesso aos aplicativos do seu celular Clique em ver todos os aplicativos Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples Que é o aplicativo do 99 Quando você chegar no aplicativo, você vai fazer isso com diversos aplicativos Já já vocês vão entender o porquê Vocês vão clicar em permissões Você deve ter acesso às permissões que você concedeu ao aplicativo O que acontece? Há aplicativos que não necessitam de certas permissões Mas nós concedemos essas permissões E acaba acontecendo que a sua bateria vai indo embora por conta disso Como por exemplo aqui O 99 não necessita da sua câmera Então deixa eu desativar aqui Não necessita dos seus contatos Não necessita do microfone Nem necessita do meu armazenamento Por esse motivo aqui Por esse motivo aqui Eu já estou economizando a bateria Ao eu abrir o aplicativo Outra coisa aqui Vamos em mais aplicativos Vejamos um aqui Qualquer Pois bem O fotos Vamos aqui em permissões Como vocês podem ver Está aqui armazenamento E contatos Ele não necessita de contatos Eu posso desativar isso aqui A não ser que tenha algo específico Que você queira fazer no aplicativo Sei lá Aí você deixa ativado Ele não precisa da minha localização Posso desativar a localização E você vai fazendo isso Com os seus aplicativos Isso acaba economizando Gente Uma bateria muito grande Isso funciona tanto em Android Quanto na iOS Que são as mesmas configurações Exatamente As mesmas configurações Está certo Independente da sua versão do Android Vai dar certo isso com você Para qualquer celular Que você esteja utilizando Está bom Então gente Muito obrigado por ter assistido até aqui Eu vou ficando nessa Está certo Até a próxima Valeu E fui Tchau 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 Tchau